Salve, salve galera, como é que vocês estão, tudo beleza? Bastem, FUTINARIA trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez mais um PESTUBERS NEWS Seu programa semanal de informações sobre outros jogos, excetuando-se o EFOOTBALL, beleza? Que inclusive amanhã teremos um CASH de EFOOTBALL Então, primeiramente, gostaria de pedir seu like, que você se inscreva no canal, compartilhe o WhatsApp com muito mais Que ajuda demais no crescimento do canal da PESTUBERS E lembrando que semana passada, galera, não teve o PESTUBERS NEWS Por quê? Porque no domingo a gente resolveu fazer meio que um CASH, né? Com uma entrevista com o gerente do EFOOTBALL no Brasil, né? Que é o grande Alexandre Poucesa, inclusive espero que vocês tenham curtido e gostado Por isso que não teve PESTUBERS NEWS semana passada, beleza? Então, as informações dos jogos de futebol virtual são seguintes O EFOOTBALL tá aí postando as informações, né? Feliz Halloween E falando sobre a questão do SuperTest, né, galera? Quem quiser, né? Pode ter a sua chance de participar dos últimos updates, né? Dar feedbacks e ganhar recompensas pela participação Lembrando que todos os participantes do que a gente chama de do SuperTest Vão ganhar algumas coisinhas no jogo, né? Por terem testado E também a chance de você observar em primeira mão os avanços do jogo Antes do seu lançamento Ou, no caso, antecipado em novembro E o lançamento global em dezembro, beleza? Então tá aí, além disso, também postaram um vídeo, né? Mostrando sobre os 100 anos de aniversário do Mônaco, né? Que é um dos parceiros da Strikers, né? Inclusive, belíssimo estágio Acho que é Luiz II, alguma coisa assim E mostrando algumas imagens, né? De como tá o jogo De como tá ficando cada vez mais, né? Tem os uniformes aí novos, né? Do Mônaco, né? Sempre atualizam de uma temporada pra outra Então, assim, a galera que ficou muito curiosa De saber como tá o jogo Como tá as animações Pode ver se tem mais ou menos uma noção Como que vai ficar o jogo no seu lançamento, né? Então tá aí, lembrando, o Mônaco, né? Então, é isso daí que Dessa semana foram as postagens da Strikers, beleza? Já o Goals, galera Eles estão fazendo, né? Torneios, né? Community Cup, né? Pra próprios jogadores Estão testando o seu Alpha, né? Testando o seu Alpha, né? Terem possibilidades, né? De aproveitar E aí também eles trazem, né? Que vai ter uma Copa Aqui pra galera da América Latina, né? Então, pra você jogar, né? O Playtest, né? Que eles chamam Então, assim O Goals, ele está cada vez mais evoluindo, né? Ele está evoluindo e tudo Então, assim, ó Eles mostram sempre as evoluções, né? Novo estádio E aí também tem E aí, justamente, pra galera Checar os e-mails E ver Caso você tenha se cadastrado, né? Na Steam Você tem direito ao pré-alvo Então, galera Dá uma olhada aí Às vezes você pode ter sido Contemplado pra jogar o pré-alpha, né? Lembrando sempre que o pré Que é um jogo Que está no seu pré-alpha, né? A ideia dele É um jogo simples Se não me engano Então, assim Galera que quer testar Galera que quer aproveitar Aí pode ser uma oportunidade Goals é um jogo Que é uma temática Um pouco mais, digamos Mais voltada pro estilo Fortnite, né? Uma coisa mais Totalmente arcade, né? Então, pra galera que gosta, né? Já fica aí o aviso Já o IFC, né, galera? Vai chegar Começou, né? Semana passada Teve a promoção Dos Trailblazers, né? E tudo Então, assim Os jogadores Jogadores especiais, né? Que são cartas especiais No mercado E aí Eles trouxeram, né? Aí o conteúdo Que é esperado pra hoje, né, galera? Você vai O time 2, né? Dos Trailblazers Com o destaque Pro Vini Jr Aí além dele Você tem a Pop O Bremen O Dembélé O Luiz Dias Grimaldo Rodman O Gey Ouro O Marmuch, né? Com uma cartinha legal Que ele fez uma comemoração Com uma máscara Daquele O Dia da Purga, né? The Perg Day Zacaria Lucy Bronze Milo Borja Sanz E Aguibadu, né? Aí você vai ter Já confirmado também Um SBC Do Museala Objetivo pra se conquistar O jogador Num Tavares português Jude Bellingham Uma inspiração Uma evolução De alguma carta Inspirada no Jude Bellingham Faz evoluções E conteúdo Sobre o Ballon d'Or, né? O Ballon É... O Bola de Ouro, né? Que foi para o Rodri No masculino E no feminino Para Aitana Bomati, né? E o clube que ganhou Foi o... O clube campeão, né? O melhor clube Foi o Real Madrid E o técnico Foi Carlo Ancelotti Então Tá aí as informações Dos jogos Espero que vocês tenham gostado Caso seja possível Deixa o like Criam-se no canal E compartilha no grupo De WhatsApp Muito mais Mas galera Tamo junto Aquele abraço Até a próxima Fui! Tchau! 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 Tchau!